Me chamo Alessandra, diretora do 28 de agosto. Eu estou aqui hoje na Sala Rosa 2 e venho mostrar para vocês que toda essa unidade aqui de 40 leitos está totalmente vazia pela primeira vez desde que iniciou a pandemia. E nós retiramos todos os leitos, que nós vamos fazer uma limpeza terminal e pintar toda essa estrutura para receber pacientes. Agora, vamos lá. 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 Vamos lá.